Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e através da participação de Opa Filmes no Santuário Rocio. Semana passada eu falei sobre o sínodo que o Papa Francisco está convocando e esse sínodo é muito importante porque vai tentar, vamos dizer, colher a ideia da igreja inteira sobre a situação da igreja e certas dificuldades, certos questionamentos que existem hoje. Agora, é importante participar, mas a gente também tem que lembrar, como participar? Em que maneira participar? Porque a gente pode ir na base de achismo, né? Ah, eu acho que é assim, assim. Não, a nossa participação nesse processo tem que ser uma participação muito séria, muita reflexão, muita oração, lendo os atos dos apóstolos sobre a igreja no início, lendo as cartas no Novo Testamento sobre como fazer comunidade, relendo também ou pensando sobre os evangelhos, o que Jesus ensinou, sobre o que Jesus falou sobre nós, pessoas humanas, que tem um mandamento só, amai-vos uns aos outros. Nós temos que pensar, refletir, temos que participar nesse processo com preparação. É um processo muito sério, né? E a gente não pode, de qualquer forma, chegar lá, eu acho, né? Nós temos isso suficientemente feito hoje em dia nos meios sociais de comunicação. Tanta gente que dá opinião e muitas vezes não tem base para a sua opinião. A gente vê isso. Cada coisa mais besta que aparece. Esse processo é importante para a igreja e exige nossa preparação, nossa oração, nosso estudo, reflexão. Não é um processo apenas, né? Vamos dizer, por ter feito. É um processo que o Francisco realmente quer, que faz mudança na igreja no sentido de orientar a igreja para uma vivência mais, vamos dizer, em contato com a realidade do nosso mundo de hoje. Para isso acontecer, temos que ter uma reflexão séria. Não apenas, né? Eu acho que. Então, gente, em preparação para essas reuniões que vão ter nos dioceses, nas paróquias, é importante que cada pessoa que vai participar, realmente procura um pouco de tempo para pensar como que nós podemos comparar a igreja no início da igreja com a nossa igreja de hoje. O que que é diferente? E essa diferença entre a igreja do início e a igreja de hoje é para o bem ou para a complicação? Está nos complicando ou está nos ajudando a viver melhor a mensagem de Jesus Cristo? Comparar a igreja do início com a realidade de hoje? Comparar a história? No início da igreja, a realidade cultural era uma coisa. Qual é a nossa realidade cultural hoje? Principalmente, na questão da posição das mulheres na igreja. Qual é o seu direito? Porque no início da igreja a mulher não foi tão valorizada. Hoje é diferente. Nós nos repensamos, né? Pelo menos queríamos e deveríamos repensar isto. É um assunto só. A igreja no início ouviu o povo. Nós temos indicações que sim. Né? Que o povo tinha voz no início da igreja. E hoje em dia, a igreja como tal escute o povo ou realmente corre para a estrutura de autoridade com os bispos e os padres que decidem tudo. E se isso que acontece hoje é melhor continuar ou não. Nosso povo de hoje tem oportunidade para estudar. No início da igreja, não tanto. Na idade média, nem se fala. Pouca gente tinha capacidade de estudar, aprender, ler, falar, escrever, bem pensar. Mas não é mais a questão hoje. Tem tanta coisa disponível hoje em dia. Toda informação no internet, claro. Buscando pessoas que realmente sabem do que estão falando. Procurar informação fundamentada. Informação bem clara. Estudado, bem autorizado, etc, etc. Né? Tudo está disponível. Hoje em dia não tem desculpa para dizer que eu não sei. Né? Hoje em dia, se a gente tem perguntas, já corre para a internet. Né? E coloca aí. Né? O que que quer dizer isso? Né? Eu não estou tão acostumado a fazer isso, mas quando eu vou visitar a minha irmã e fala qualquer coisa, ela já vai no internet para perguntar. Né? E tem a resposta. Quer dizer, tem muitas respostas. Mas aí entra, desculpe, nossa capacidade de analisar. Analisar o que que estamos lendo. Ver se isso faz sentido. Isso que é a base de tudo. Porque Deus, acima de tudo, é lógico. Né? Ele é bem coerente. Jesus foi supremamente coerente em tudo que ele ensinou. E a lógica é sinal se uma coisa realmente vale a pena ou não. Temos que questionar. Só porque alguém escreveu alguma coisa assim, não quer dizer necessariamente que realmente é uma opinião bem formada. E nós temos que analisar. Não podemos ir para este concílio, este sínodo, a preparação, sem preparação, sem pensar, sem analisar. Por isso, existe no documento de preparação para o sínodo. O Papa Francisco lançou este documento. E neste documento, que está disponível na página do CNBB, está disponível, tem as questões que o Papa acha que a igreja deve enfrentar. Por isso, gente, busca este documento. Se tiver dúvida, procura seu padre na paróquia, onde que é, no CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O documento está aí em português, não precisa traduzir de latim, está aí. Não é tão difícil ler ou entender, mas levanta vários assuntos que, quem quer participar neste processo, deve entender e refletir. É um assunto muito sério, esse sínodo. E exige muita responsabilidade de todos nós. Não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito. Estamos falando de algo sério. Uma oportunidade muito importante. E não podemos deixar esta oportunidade escapar. Então, eu convido... Bom, convido, né? Eu gostaria de convocar... As pessoas a realmente participar neste processo, estudando com antecedência. Vai levar um pouco de tempo. Mas, quando a gente acha que alguma coisa é importante, o tempo que dedica para isto não é perdido. Como a criança, né? Na família. A criança ocupa o tempo dos pais e as mães, né? Ele quer atenção o tempo inteiro. Mas não é perdido. Não é tempo perdido. Porque é para bem da criança. Preparar-se para este sínodo não é tempo perdido. É importante. É algo que nós temos que realmente fazer para o bem da nossa igreja. Para que nossa igreja, quem sabe, se torne mais relevante na sociedade hoje. E tenha uma influência maior. Nós temos que ter a humildade de olhar para a nossa igreja entendendo que nem tudo que existe está certo. Porque somos pessoas humanas. Humanidade está cheia de erros, às vezes. A igreja que é feita de pessoas humanas tem partes que a gente tem que questionar. Tem que realmente olhar com honestidade e coragem. e perguntar se acha que a gente quer, se Jesus quer que a igreja seja assim. No fundo, essa é a nossa pergunta. Que tipo de igreja que Jesus quer? Que que Jesus exige de nós hoje em dia? Que que o Espírito Santo está nos empurrando para fazer para a nossa igreja hoje em dia? Então, gente, não podemos perder esta oportunidade. Obrigado por sua atenção. Até a próxima vez. Goodbye. Seja bem-vindo a Evolution Soluções em Tecnologia. No coração de Guaratuba, você encontra os melhores equipamentos e acessórios. carregadores, fones, câmeras, impressoras, cartuchos, os melhores roteadores e tudo mais que você pensar em informática. As principais marcas e modelos de computadores, notebooks, podem estar à sua disposição aqui em nossa loja. Seja na plataforma gamer, para sua empresa ou home office. Nós temos o que você procura. Na Evolution, você também encontra assistência técnica personalizada, com diagnóstico preciso e soluções com toda agilidade, transparência e a confiança que você precisa. Empresário. Conheça as soluções Evolution Empresarial. Visite nosso showroom ou solicite a visita de um de nossos consultores. Nós temos o sistema de gestão ideal, programas de assistência técnica local e planos inteligentes para você acompanhar bem de perto a evolução do seu negócio. Venha para a Evolution Soluções em Tecnologia. Aqui somos referência em eficiência, praticidade, agilidade e qualidade.